O 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares prepara uma série de atividades em comemoração ao Dia do Soldado, lembrado na próxima semana, no dia 25 de agosto. Bom, para falar sobre essas ações, está comigo aqui o subcomodante do 12º Batalhão da PM aqui de Linhares, o Major Max. Tudo bem, Major? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aí para colaborar com a municipalidade de Linhares, de Soretama, de Rio Bananal. Estamos aqui à disposição. Essa região abrangida pelo trabalho de vocês, né? Verdade. O Batalhão abrange os três municípios, de Soretama, Rio Bananal e Linhares. Exafio grande aí. Major, agora em comemoração a esse Dia do Soldado, dia 25, vocês estão com uma série de atividades previstas, inclusive um fórum, um momento especial de discussão sobre segurança pública, né? É verdade. Dentro das ações que nós estamos realizando em comemoração do Dia do Soldado, nós temos um campeonato de futebol interno da Polícia Militar do 12º Batalhão. Teremos um culto no dia 23. No dia 24, teremos um fórum de segurança pública aqui em Linhares, que é a parceria da Exesp. A Exesp é uma escola de serviço público do Espírito Santo, ligada à Secretaria de Recursos Humanos do Estado. É uma escola que capacita os servidores estaduais aí já há 40 anos no mercado. Olha só. Essa parceria é com a senhora D'Angela Bertoldi, que nos proporcionou trazer esse fórum de segurança para Linhares. A Exesp é uma escola permanente, né? Que prepara o servidor, que qualifica o servidor? É verdade. É uma escola permanente que já está conosco desde o ano passado, essa parceria específica com o 12º Batalhão. Esse ano nós já estamos com a pauta aí para os 12 meses, na capacitação da oratória, do atendimento ao público. A gente sempre capacitando nossos policiais para melhor atender os munícipes da região. Que bacana. Agora, Major, esse fórum, então, deve receber diversos palestrantes, inclusive, no dia, né? Sim, né? Esse fórum específico, ele será realizado no dia 24 de agosto, agora, na quarta-feira. Nós temos o culto no dia 23 à noite. Na quarta-feira, dia 24, será o fórum às 14 horas no Hotel Deizim, no centro de Linhares, onde contará com a participação das forças públicas aí, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, enfim, os poderes públicos aí de segurança. Aí nós resolvemos abrir, além de, para as forças públicas de segurança, para a sociedade em geral, que são as temáticas que serão abordadas, serão abordadas no fórum, como Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Aspectos de Atuação e Relevância, com o Major Sandro Roberto Campos, da Polícia Militar do Espírito Santo, experiência de comunitarização da Polícia Nacional do Japão, né? Capitão Valken Ângelo, que ele teve no Japão lá. Tem uma experiência boa para combate. É, a experiência lá que está trazendo para a gente aí, a experiência do Coban, né? Que é a Polícia Comunitária, a Polícia Cidadão, a Polícia de Aproximação. E a Polícia Militar de Linhares, ela quer trilhar nesse caminho também. E vamos também discutir a relação de homicídios e os indicadores socioeconômicos, né? Como é que está a nossa taxa de homicídios em Linhares? Como é que está o emprego da Polícia Militar? Meu efetivo está sendo empregado de forma eficaz, sim ou não? Como é que está isso aí? Como é que estão as taxas, né? Então a gente tem que discutir isso aí. A participação de lideranças comunitárias num evento como esse é de fundamental importância, né, Major? Sim, então, a reboque desse fórum aí, a gente teve uma parceria da Polícia Militar com a loja maçônica Luzio Paranã, né? Através do irmão lá do Bernardo Ângelo Nunes, Gomes, perdão. Ele acampou essa situação aí com a gente de, além da gente discutir essa temática toda aí, a gente conseguir alimento junto à comunidade aí, aos submercados, né, aos lojistas. Então a nossa previsão inicial era uma arrecadação de média de 600 quilos. Hoje nós já estamos com duas toneladas de alimentos, né? Que maravilha! Esses alimentos serão doados no dia 25, no dia dos soldados, para o Lar do Idoso, o Lar Batista e o Clã, sempre recepcionado aí pela loja maçônica. O Bernardo, na verdade, está autorizado lá pelo venerável mestre da loja para estar acampando junto conosco aí, essa questão da arrecadação, né? Uma coisa que são instituições carentes, né? São de pessoas que já deram o sangue delas lá, as instituições do lado dos idosos aí trabalham para nós. Agora o Clã que trabalha com o resgate socioeconômico das pessoas menos favorecida. Então a gente está trabalhando também e a gente viu que é possível, além de uma polícia repressiva, a gente também pode ser uma polícia cidadã, uma polícia de aproximação. Então a gente acredita nessa linha e nós estamos compartilhando nossas alegrias com as sociedades civis organizadas. Em princípio, no início da nossa história aqui no batalhão, que já vai fazer um ano, em princípio a gente reuniu as forças, né? A parceria entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. E agora a gente sente a necessidade de também estar partilhando e compartilhando as nossas dificuldades, os nossos anseios com a sociedade civil organizada. Importante, né, Major? É bom lembrar, né, o Major falou aí do trabalho da polícia na ação repressiva, mas também comunitária, de talento da comunidade. A gente tem dois extremos aí, né? Nós temos o trabalho que é feito pelo Proética, aquele trabalho social de orientação dos jovens, tem esse trabalho que vocês estão fazendo nessa ação comunitária. Então, enfim, a polícia, ela é envolvida nas mais diversas ações e a comunidade, ela vai reconhecendo isso também. Prova disso é a contribuição que esses parceiros têm dado, a previsão de 600 quilos a duas toneladas de alimentos, né? É, foi incrível a gente tocar nesse assunto, dessa previsão dos 600 quilos para duas toneladas, que quando a gente foi até essas instituições, o interessante é que uma foi indicando a outra, que uma que indicou a outra, que indicou a segunda, a terceira, e assim sucessivamente, que agora nós estamos recebendo ligações de outras entidades, de outras parcerias e colaboradores. como é que eu faço para doar, como é que eu faço para participar desse fórum, né? A doação de alimentos pode ser na unidade do batalhão, aqui no BNH, do 12º Batalhão, e alguns pontos espalhados na cidade, principalmente no supermercado, né? E aí, como é que eu consigo participar do fórum, né? Tem uma ficha de inscrição que pode ir também na unidade do 12º Batalhão e fazer essa inscrição, e participar do fórum lá, o fórum é gratuito, né? Aquele que tiver a possibilidade, é claro, de fazer uma doação de material não perecível, será bem-vindo, mas as formas de colaborar tem sido, os canais tem sido isso aí, o supermercado para doação e o batalhão, e as inscrições no batalhão, no 12º Batalhão. Tá certo, gente. Então, só fazendo um resumo geral aí das ações em comemoração ao dia do soldado, né? Essa ação, o 12º Batalhão, junto com a escola, né? Com a Exesp, com a maçonaria, que tem dado suporte, o fórum no dia 24, um dia antes tem o culto, no dia 23, e no dia 25, né? São várias ações, como disse o Major, a entrega de toda essa arrecadação e outras atividades mais no dia do soldado, comemorado na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto. Agora, Major, o 12º Batalhão da Polícia Militar, inclusive, foi homenageado nesta terça-feira, em Vitória, na Assembleia Legislativa, com uma placa alusiva ao nosso grande herói, Caboclo Bernardo. Teve lá o Tenente Coronel Alex, representando toda a corporação aí, né? Uma homenagem importante aqui, né? É importante porque a gente viu que o resultado do nosso trabalho, esse resgate que a gente conseguiu da comunidade, essa tão falada sensação de segurança, a comunidade viu que é possível ser parceira da polícia, é possível ajudar a força de segurança, e o resultado aí, nos nossos índices de homicídio, a gente já conseguiu chegar a uma baixa, a diminuição de 71%. Hoje, na data de hoje, nós estamos em torno de 65% de redução na taxa de homicídio. Isso aí não graças só às forças policiais, e sim também à colaboração da sociedade no todo, que ela viu que é possível, que vale a pena, ela está denunciando coisas ilícitas de vizinhos, no entorno de onde mora, no trabalho, enfim, então acho que essa placa que foi ofertada lá na Assembleia Legislativa, lá específico do 12º Batalhão, acho que é fruto do resultado dessa parceria da polícia com a população. Pois é, uma sessão solene, o nosso diretor que da Rede Sim também foi homenageado, o presidente da Rede Sim, Rui Baromeu, várias pessoas e instituições homenageadas, por iniciativa do deputado estadual Luiz Durão, parabéns, inclusive, pela iniciativa, tantas pessoas homenageadas pelo trabalho que tem sido desenvolvido em todo o Estado. Só para a gente finalizar, Major Max, o senhor falou aí do trabalho de redução da criminalidade, sobretudo dos homicídios aqui na região, a Polícia Militar sempre foi muito cobrada, ela está na ponta ali nessa questão da segurança e nos últimos tempos tem feito muitas operações e ajudado a diminuir e contribuir com a segurança aqui no município. Mas a gente vê, assim, do próprio policial militar um empenho, uma satisfação muito grande. Qual o desafio para o senhor, como subcomandante, para o Coronel Alex lá, fazer esse trabalho, manter a tropa motivada, porque é um trabalho árduo, não é coisa fácil. É, concordo com você, mas o nosso desafio, que para muitos pode ser quase que impossível, mas o nosso maior desafio é a questão da capacitação mesmo, do nosso público interno. nós temos tido o curso, ofertado o curso para toda a tropa, para ele melhor capacitar, para ele melhor atender, para ele ter uma segurança maior na hora do atendimento, para ter uma tolerância maior. Então, acho que o caminho é a educação, o caminho é a instrução. Tem um Coronel da Reserva que diz que a operacionalidade fica, anda a reboque da instrução. E a gente acha que é isso mesmo, que o caminho é esse aí. Quanto mais instruídos estiverem os nossos servidores, melhor será o atendimento. Que maravilha. Então, é um reconhecimento que o comando do batalhão tem, com sua tropa, é um carinho todo especial que tem com a ponta, com a nossa ponta de lança lá, que são dos soldados até os sargentos, às vezes o subtenente também entra de serviço aí, temos oficiais, CPUs diariamente aí. Então, a contrapartida nossa do comando para motivar é capacitar o nosso policial para o atendimento. Que maravilha. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Major Max, subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, veio aqui falar conosco sobre essas ações. Então, será uma semana festiva, né? Semana que vem, semana do Dia do Soldado, lembrado, no dia 25 de agosto. Major, parabéns pelo trabalho de vocês lá e obrigado pela presença, viu? É, nós que agradecemos a oportunidade de estar falando aí para toda a comunidade. Bom, gente, esta edição do Sin Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp que aparece aí, 998506060, para rever esta entrevista. E todo o nosso conteúdo você pode acessar também nas redes sociais, no facebook.com.br, TV Sin Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Para falar com a nossa redação, é só ligar 3373-2000. Obrigado pela audiência, e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri